Provas Vai explicando cada documento que vai apresentando Essa documentação é uma documentação Que a família escreveu para o Sr. Telles E na qual a gente colocou essa carta Aqui na Secretaria mesmo do Valcobis Esperávamos a resposta do Sr. Telles E não respondeu nada E aí um documento que testifica que o espaço vos pertence Da terra casa Da terra casa Da avó Da avó Vamos começar primeiro com o documento que testifica O coiso Essa aqui testifica a propriedade da terra Essa é a PZE do Ronda Sul Essa é a PZE do Ronda Sul Sim, sim, essa escreveram para a PGR Pode só ler a resposta que eles deram Baixa a voz Não, essa é a senhora que precisamos Aqui está o secretário do Estado Para a justiça Digno Procurador de origem Repúblico titular da província Do Kwanza Sul O mesmo senhor Secretário do Estado para a Justiça e Direitos Humanos Orlando Fernandes Gabinete da sua instituição Ministro de Justiça e Direitos Humanos Meritíssimo Juiz de Direitos do Presidente do Tribunal Provincial do Kwanza Sul Doutor Nazaré Pascual Doutor Nazaré Pascual O senhor, o senhor já nos atomandou Agora aqui, assuntos O texto de 1.161 Ódigo barra de 1.18 Exposição e pedido de intervenção Nós aqui pedimos a intervenção Da Procuradoria Da Procuradoria Depois dessa carta Vira uma resposta Depois dessa carta Sim Vamos esperar um documento Que vai vir do tribunal Até hoje Também Nem água, nem água, nem água Vem A questão do tribunal Essa é a doutora E desviou todos os processos Do tribunal Doutora Isabel Chitula Desviou de que maneira? Desviou porque quando o nosso advogado foi lá fazer Foi lá pra isso e formar Já não encontrou nenhum processo nosso Do tribunal E a doutora também Já não se encontra nesse tribunal Já está aqui em Luanda Já está aqui em Luanda Doutora Isabel Doutora Isabel Chitula Isabel Chitula, Domingo E quem é o vosso advogado? Nosso advogado é o doutor Zola Bambi O doutor Zola Bambi Tem conhecimento dessa manifestação? Tem E o que ele vos disse A respeito dessas detenções? Das detenções? Neste momento ele está no comando De resolver as ativistas Dos ativistas Isto pedido por crime Nem eu não cometeram nenhum crime E ele vai lá resolver Por que os ativistas estão precisos Tá bom Tá bom, enquanto vão preparar os documentos Alguém quer dizer mais alguma coisa Com relação à situação? Sim, sim, mamã Boa tarde Boa tarde, sim Sim, sim O seu nome, faz favor Marquinha Quilombo José da Silva Sim, mamã Marquinha O que tem a nos dizer Com relação a essa situação? Eu tenho pra dizer Eu estou muito triste Com essa situação Da fazenda do meu pai Que o senhor Teles Foi lá desubar A fazenda do meu pai Na provisão de Guanzasulo Com o município de Quibala Com o município de Cariango Banzabamba Fazenda que anda Ele recebeu a fazenda Já está há 11 anos E diz que nós Se procedermos da fazenda Que o senhor dele recebeu Sem chamar a família Sem nada Arrugou o meu pai Há 11 anos Que nós viemos a lutar Com essa situação Até hoje Nem água vai Nem água vem O meu pai Depois morreu Ficou A atenção A atenção Lhe deu um coração Bateu um coração O meu pai Acabou por morrer Em 2017 E até o problema Continua O senhor Teles Ele é um bandido Ele é desubador Até as lagoas Nós não podemos entrar Não podemos Fizer nas terras Que é pra não Limpar as lagoas Porque o Teles Está sempre impedido Meteu lá os canjos dele Pra nenhuma população Da aldeia Não podemos entrar Lá nas lagoas Então é por isso Que eu Pode continuar Por isso que eu estou aqui Estou mesmo Bem nervoso Com a situação Da nossa fazenda Nós tiramos Lá a mandioca A batata O milho O peixe E daquela Nós vendíamos Sobreviver Para os nossos filhos Comerem E daquela Dada 2018 2008 Que o senhor Ele tomou Aquela fazenda E até agora Nós ninguém Pisa lá os pés Ele mandou lá Os guardas Mandou lá os cães E a polícia Qualquer pessoa Que ia lá Pascar na nossa lagoa Já não é prometido E o senhor Ele está desubando Muitas fazendas E aquele senhor É muito gatuno Ele é enganacioso O meu marido Já foram preso Muitas vezes Através dessa situação Quando vão lá Quando vão lá se entrevir A polícia vem Pega Desmete na cadeia Sem razão E hoje de novo Viemos fazer manifestação No banco No central do banco Bic A polícia Apareceu Se entreviu Levou os três jovens Que vinham Que estão para nos ajudar E pronto Estão lá Detidos Estão lá presos Na cadeia E dali pronto Nós estamos muito Mesmo muito triste Com essa situação Porque o tempo é demais Nós já batemos Os documentos Há muitos anos Metemos no tribunal No sumber Nem água vai Nem água venha E a própria espécie Do sumber Foi em sacadas Foi Mas o porco Deve falar Com o comandante Da polícia Comandante Da esquadra Da divisão Do Talatona O que ele dizia? Sim No ato Que nós estávamos A fazer manifestação Então o comandante Da polícia Me chamou Ele me disse Mãe venha A situação é o que? Eu comecei a explicar A situação do caso Eu disse Então mãe Já não falas mais Chama uma das suas famílias E vamos entrar Dentro do banco Bic E vamos negociar Eu disse que está bem Vou chamar minha filha Mas também temos um advogado Eu não podia fazer sozinho Essa proposta Se o advogado Está presente Essa que nós esperamos O advogado O advogado estava Para o caminho Então a polícia Pegou Então o comandante Da polícia Me deu o número Dele Ele me disse Mãe Qualquer problema Que acontecer Você liga no meu número E vamos entrar Contato contigo Eu disse Está bem Eu estou à espera Do advogado E agora A minha intenção Assim que o advogado Chegou É ir ligar Deixa a mamãe falar Fala mamãe Fala mamãe Fala 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 Mamãe Fala É o que? Deixa a mamãe falar A intenção da mamãe A intenção da mamãe É depois de ir para você Mas ela não vai fazer isso Os nudos estão detidos Não vou fazer negociar Os nudos saem Ela está falando bem Então falta a clima Mamãe fala Sim sim Então dali pronto Eu não podia ir Ir fazendo negociação Com aqueles senhores Do Banco Bic Na medida que eles foram Me chamar Na medida que o comandante Da polícia me explicou Se os meus filhos Estão lá detidos Eu quero que os meus filhos Saiam da cadeia E só assim que nós vamos lá Isso que eu quero Só queremos a fazenda Não queremos mais nada Eu só quero que a fazenda Vorda nas nossas mãos Para nós poder cultivar a terra Porque daquelas terras Que nos dava tudo Para os nossos filhos estudarem Para os nossos filhos comerem E quem são esses jovens Que já estão Aqui tem lá meus filhos Tela minha família Tela meu sobrinho Netos Davos sirvas Quintas Que é falecido Todos eles vieram do Kanda Sul? Sim Vieram do Kanda Sul E por que a polícia Pedimos atrás? Pedimos ajuda deles Tá, tá bem Obrigado Tá bem, obrigado Vai perguntar O que você pensa em fazer Depois dessa manifestação Caso o mundo Alguem com esse problema? Se o senhor tem a lixo Não resolver nossa situação Não devolver nossa fazenda Nós vamos entrar na nossa fazenda Vamos receber nossa fazenda Já que a justiça Não faz justiça Então nós Vamos fazer com as nossas próprias mãos Vamos queimar aquilo tudo Acabou Vamos fazer com os portugueses E nós vamos fazer com a nossa fazenda Estamos dispostas Borrer por ela Por a nossa fazenda Não vamos Só vamos deixar de lutar Quando a fazenda estiver nas nossas mãos No caso que não Enquanto não tivermos a fazenda nas mãos Não vamos desistir dessa luta E com relação a esse telefonema do Kanda Sul Da PGR do Kanda Sul Que vos manda a comparecer no dia 8 Vocês estão dispostos a ir lá? Não, nós não estamos dispostos Porque já tivemos lá o ano passado Já estamos longe Há 10 anos Nunca resolveram Nem um dia E vamos resolver Quanto tempo é que pretende ficar aqui Em Luanda Para resolver esse problema? Queremos ficar aqui até amanhã Até amanhã Dia 11 e 14 também Estamos muito agastados Se a gente não tiver sucesso aqui Vamos nos apazendo Vamos retomar Querendo ou não Porque a justiça vai intervir Só depois de ver mortes Que é que o governo Entrevém E não é assim Nós queremos resolver De forma pacífica Mas o senhor Teles Não quer assim E a justiça da Angola Também não quer assim Só quero mesmo Coletígios Massacre Por que vocês desconfiam que a polícia Tem recebido envelope na mão do senhor Teles O comportamento da polícia Porque logo a polícia vem Ele já não quer ouvir Só quero bater Quero arrastar Quero arrastar o povo Quero sequestrar O meu pai já foi sequestrado uma vez Aqui mesmo Duas Duas vezes aqui na divisão da Sama Duas vezes Foi sequestrado Pela polícia Não é assim O processo O polícia Tem que proteger o povo Não pode espanhar o povo E sequestrar o povo Não cometemos nenhum crime O tipo da polícia que estamos em Angola Nós só temos papéis Mas mal Apenas Só pelo dinheiro Só hoje Pelo dinheiro Não vai pela justiça Porque essas polícia de Angola São corruptos Não são boas polícias não Porque nós não queremos Comando da polícia Não temos valor no polícia Nós só queremos Fernando Tedes Somos gafanhotos Nós só queremos dinheiro Não somos ninguém A procuradoria do Sumbi Tem que ligar para nós E nos dizer que já selecionaram O nosso problema Ou já resolveram O nosso problema Eles têm conhecimento Do nosso problema Eles sabem como resolver O nosso problema Por que nos mandam chamar Para resolver mais O nosso problema Pelo menos que liguem Já resolvemos Os nossos problemas Então veem para aqui Até que a vossa fazenda Assim nós iríamos Agora para resolver Eles nunca fizeram o mesmo nada São gastos A esses 11 anos Que nós estamos atrás Da nossa fazenda Estamos a fazer gastos Quem nos paga os gastos? Bem tempos O seu erro O ano passado Ou é mesmo esse ano O presidente da república Diz que Vamos atacar os marimbondos Mas por que esse marimbondo Está sempre a combater O senhor Fernandes Telles Até quando? Ninguém consegue lhe deter Está acima da justiça Não vale para nada Está acima dos tribunais Tudo isso por que? Através Do poder dele financeiro Aquele dinheiro que está Desubando o banco Vigão bem Aquele dinheiro não morando Nem que fosse português Mas não pode vir a cabo Visurpar Das fazendas dos oprimidos Aquela escrava-tua do corona Ainda não acabou Português Venham hoje Para receber a tua casa A tua fazenda A vontade Nos tribunais Não tem poder Para julgar esses homens Ok família Caros internautas Estávamos a ouvir A família Tele A família Estávamos a ouvir A família Vungi A reivindicar O seu espaço No Kwanza Sul Na comuna de Cariango Que está a ser Acusam Que está a ser Expropriada pelo senhor Tele E que resolveram Fazer uma manifestação Deslocar-se do Kwanza Sul Para fazer uma manifestação Cá em Luanda De fronte Ao banco central BIC Onde o senhor Tele É PCA Segundo a família Vungi E que resultou Na detenção De três ativistas Deles São denominados O José Alfredo da Silva Arante Kivuvo E o Untukid Scott Nesse momento Estão aqui reunidas A família Vungi No bairro Da Fubu Onde está localizada A esquadra Onde foram Detidos Onde foram transferidos Os ativistas Os três ativistas E o seu advogado O doutor Zola Zola Bambi Já está no terreno Foi para a esquadra E o pessoal aqui Família Vungi Está à espera De alguma resposta Do senhor Zola Do senhor Zola Bambi Conforme estão a ver Aqui nas imagens Tem aqui mais De uma dezena De pessoas Todas elas Vindas do Kwanza Sur Para manifestar O seu O seu espaço Que está a ser Procurado Já há 11 anos Segundo os depoimentos Que acabamos de ouvir Vamos tentar Aproximar Alguns jovens Alguém quer dizer Alguma coisa O que é que achou Dessa manifestação O que é que achou Dessa manifestação O que é que é Se manifestar Aqui em Luanda Visto que O papai E a mamãe Disseram Que já chegaram De aí Se manifestar Lá no Kwanza Sur No vosso terreno E queria Saber Mais ou menos Que fizesse Uma avaliação Com relação Às manifestações De lá Do Kwanza Sur E de Luanda Alguém quer dizer Quer fazer Uma comparação Estamos aborrecidos Estamos aborrecidos Não temos palavras Para falar Estamos cansados Chega Veremos que isso tudo Acaba mesmo Até aqui Muita hoje Mas foram Muito brutalizados Polícia Qual foi o comportamento Da polícia Foi bastante negativo Quer dizer O que acontece Aqui no nosso país É uma pouca vergonha A polícia A polícia Em vez De fazer O seu trabalho Que é defender O povo Porque eles são Treinados para isso Eles trabalham para isso O defesa da polícia É defender o povo E não E não Maltrar O povo Nós Nós estávamos aí Estávamos aí A fazer Uma manifestação Temos documento Para isso Então a polícia Quando quer postular No local Era só Era só Intervenção O vosso local É aqui O vosso local É aqui Daqui Já não podem Passar Era só isso Mas nada Então Não havia necessidade Não havia necessidade De prender De prender Os nossos três Ativistas Que estavam A fazer A manifestação E espancar Brutalmente Foi o que eles fizeram Espancaram Brutalmente Nosso irmão Que tipo de país É esse Será que em Portugal Será que em Portugal O angolano Também vai lá E faz o que O que eles fazem lá Será que o angolano Sai daqui Também Vai em Portugal Ocupa terreno Que tipo de país É esse Quando é que Quando é que Aqui em Angola A justiça Vai começar a fazer Que tipo de país É esse Então Sinceramente falando Ninguém me encontrou Do jeito Que a polícia Agiu no local Eu tenho a plena certeza Que eles foram para Nada mentira Da cabeça Que eles foram Então O que nós queremos Nós só queremos Que primeiro Soltem Com nossos irmãos Porque eles estão aí Injustamente Eles nem mereciam Estar ali E nem havia necessidade De eles forem Entresteirem De lá Para que Era mesmo No local Eles serem só Então Quer dizer Nós O que nós queremos Como Moro Moro disse aqui Muito bem Nós estamos cansados Estamos mais cansados O que nós queremos Nós queremos É justiça Queremos E necessitamos Da justiça E o seu nome mesmo Como é que se chama Saidei Faustino Ok É que Ok Muito obrigado Acabamos de ouvir O jovem Saidei Fa E Acabou de dar A sua opinião Com relação Ao comportamento Da polícia Que acha Mesmo muito Reprovado E Estamos aqui Então Vamos aqui Aguardar Mais um Algum Algum Tempo Para ver Para saber Do veredito Dos três ativistas Que estão detidos E nesse momento Segundo a família Só resta esperar A posição Do doutor Zola Que está lá dentro A conversar Com o comandante Da polícia Nós Vamos voltar A vos informar Caso for necessário Assim que O doutor Zola Sair Da esquadra Com ou sem Os arquivistas Tem alguma coisa A dizer? Bem Isso é para ficarem Atentos Qualquer informação Nós vamos atualizar Estamos aqui Solidários Com a família E a fazer o nosso trabalho De ativistas Porta Exílio Pronto Obrigado então Muito obrigado Com os acompanharem